Música 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 Então aqui agora eu quero mostrar para vocês a medida que ficou o portão, né? E como foi que eu fiz o mesmo. Então assim, na parte da moldura, o cachilho dele, eu estou usando o Búzios Alto, então ele tem 70 por 35 na parte menor, né? A fixação no quadro em volta, aqui eu tenho já a moldura do portão cortada, né? Então a fixação do quadro em volta, eu estou usando o cantoneiro da linha 25, aonde vai ser feito o fechamento da moldura, né? Na parte de cima, eu tenho aqui esse perfil de 50 por 50, que vai ser para fazer a parte da guia aonde tem o vão de abertura do portão, e já, digamos, na sequência eu vou estar deixando 1,5 cm de folga entre o portão e o trilho. Na parte de baixo do portão, então eu vou colocar esse perfil de 50 por 38, aonde eu vou estar colocando essa roldana de 70. Então aqui a medida do portão, eu tenho com 4,22, eu vou fazer o desconto do batente, que eu vou colocar um perfil de 38 por 76, aonde o portão vai encostar, né? E na altura, eu tenho com 2,34, então esses 2,34 eu vou descontar 6,5 da parte de cima, mediante ao trilho, né? Que tem 50 mais 1,5 de folga, e 6,5 na parte de baixo, que é esse perfil de 50, também, com 1,5 cm de folga da roldana. Então vai ser no total de 13 cm, né? Que vai ficar a altura dele total, né? Para corte, com 2,21 m. Então aqui eu já tenho, digamos, a altura cortada e a largura. Entre meio aqui da altura, para fazer a amarração do Búzios, eu comprei essas travessas aqui, que ela tem 50 por 12. Então aqui ela dá a mesma largura dessa parte do caixinha aqui, ó, que vai ser colocado rento, aonde o Búzios vai encostado aqui, né? Mas isso eu vou estar demonstrando conforme a montagem dele depois. Então aqui a cantoneira e a cunha da linha 25, eu acabo batendo na parte da largura do portão. Então, a cantoneira sempre vai ter um rasgo na parte de dentro, aonde esse rasgo eu acabo deixando ele para baixo, porque quando vem a parte de cima, ela acaba dando mais pressão e fechando melhor o canto, né? Daí eu coloco a cantoneira, e já na sequência eu coloco a cunha, né? Para então estar batendo ela. Então, vamos lá. Então aqui eu já tenho feito o degradê de cores, né? Separando as peças mais escuras com relação às mais claras, né? Podemos observar aqui o final do portão, nós temos aqui algumas peças mais escuras, num tom mais escuro, né? Essa parte do meio um tom mais amarelado, e aqui no começo um tom claro, mais fosqueado. Então o que acontece? Quando for de cortar as alturas de material, tanto o bronze 1003 ou o bronze 1001, que é esse clarinho, da parte de anotização, né? Então, sempre é bom observar essa diferença de cor, para que então venha a ter uma melhor qualidade no serviço, né? Então aqui eu vou pegar duas peças de trás aqui, ó, aonde eu gravei do escuro para o mais claro, e colocar aqui pelo meio, só para observar o grau de tonalidade que nós temos nesse material, né? Então aqui eu estou tirando duas peças, e vou colocar essas duas peças mais claras, que eu deixei lá no final, só para observar mesmo a diferença de tom. Porque assim, muitas das vezes a gente acaba colocando na serra, digamos, cortando o material e já vem montando. Aí chega no final, digamos, finaliza o portão, mas quando reflete a luz do sol, ali de fato tu consegue observar bem a parte de peças claras com escura, ou mais amarelado e mais fosqueado, sabe? Então assim, sempre é bom cortar tudo primeiro, fazer esse degradê de cor, e daí então, depois está fazendo a montagem do mesmo, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas contudo a qualidade do serviço vai ficar melhor daí, né? Então podemos observar essas duas peças mais claras, em relação às duas laterais. Agora eu vou estar começando a montar, digamos, a rebitar, né? Os búzios, entre meio, digamos, de cada peça de encaixe, eu vou estar passando silicone para evitar ruídos, né? E assim eu vou estar mostrando agora, passo a passo, conforme eu vou estar montando. Então aqui, quando eu coloquei a chapa de búzios, eu acabei colocando ela um pouco mais alta, e apoiando em cima do silicone, para quando acabar prensando em cima a chapa, para que esse silicone, o excesso do silicone, venha aí pelo lado de dentro do portão. Aí depois, conforme estiver seco, a gente acaba recortando e limpando o excesso, né? Aqui, conforme nós colocarmos a parte do búzios, a primeira folha, ela não vai ter pressão nenhuma. Então ela vai estar com arredondado, digamos assim, sem pressão, né? A próxima folha, devido ao encaixe dentro, e o cálcio em cima dessa aba aqui, então ela vai dar uma arredondada a mais. Aqui a gente acaba, então, apoiando essa primeira folha, riscando, e depois, tipo assim, a gente faz um risco aqui, né? Onde ela está acomodada normal, e acaba pressionando um pouco contra, dando uma folga dos 3mm do risco até a folha, para que essa primeira folha, ela acabe arredondando também, e tendo uma sequência por igual das ambas próximas que virão, né? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.